Eu nunca comi pistacho, já comi sorvete e outras paradas que tem sabor de pistacho. Eu lembro de já me gostei com uma menta, um bagulho ruim assim, que sobe assim no nariz, parecendo uma pasta de dente. Só que eu lembro de depois esse cara com vontade de comer e comer mais, então não lembro direito. E aí eu tô aqui com pistacho de verdade. O cheiro é forte. No unboxing que minha mãe abriu o pacote já. E esse pistacho veio de Barcelona, veio da Espanha. E aí veio de um saquinho. Caralho, que cheiro forte, meu irmão! E ele vem assim, vem com uma casquinha, uma coisa. E aí, calma que esse aqui tá vazio, que trolado. E aqui tem uma casquinha aqui, ó. Você vem aqui. Fácil da puta. Cara, é duro. Ah, porra! Aí quebrei. Crem deus pai, parece um alva podre, uma coisa assim. Eu não quero com essa porra não, acho que tá bom. Metade é de atacou. É pra ser assim? Crem deus pai. Metade é roxa, velho. What the fuck? Tem que estar aí, olha, essa peste. Metade é verde. Hum, o que que é que eu falo agora? Não, ele soltou. Agora veio outro. Vai vir com a casca, os caras doentes, os caras doentes, o trabalho de vender sem a casca. E... Olha, começou um pedaço de casca. Mesma coisa. É um bagulho verde, ó. Tudo enrugadão. Um pedaço roxo. De brinde. Quando você morde, aí eles estraga, é tipo um... Não é castanha de caju. Pronto. Eu ia falar um amendoim, só que não muito como amendoim. Mas é uma castanha de caju. Ok? Certinho com a castanha. O primeiro foi estranho, só que agora... Porque eu imaginei a castanha de caju. É bastante semelhante a castanha de caju. Tem aquele gosto de nut, tá ligado? Da castanha. Só que ele... Tem um gostinho verde no fundo, de coisa que não tá boa pra comer. Tá muito verde. Esse aqui foi mais diferenciado de sabor. Por isso que surgiu mais um saborzinho de menta aqui no meio. Mas é surpreendentemente parecido com uma castanha. E aqui, eu tenho um nozes de Walnut. Se chama de nozes aqui. E quem desfaz esse cheiro? Eu já comi as que vende aqui, em Capim Grosso, no local. E essas daqui também são de Barcelona. Então, eu comendo isso aqui, eu vou testar e comparar com a daqui. É traindo, Spikes. Aguaro Nut. Esse aqui tem um sabor extremamente estranho. Normalmente, já. Quando você leva a uma pessoa, ela faz cara cheia. Só que a daqui, o sabor é bem fraquinho. Trajado bem mild. Só que esse aqui, o sabor bateu. Não sei se isso é uma coisa boa. E a daqui, ela é bem crocante. Isso aí, tem uma sensação bem legal. Eu gosto mais da sensação do que do sabor. E essa aqui, eu comi, achei extremamente... É... Como é que se chama? Steal. Extremamente steal. Ela é quando um biscoito fica fora. da... da... da embalagem. Quer dizer, é fofão, velho. É, fofão. Achei fofa, velho. Né? Crocante, se tem algo que nem aqui. Tem um pouquinho da crocante, tem apenas textura, mas... não gostei não. Quem já sai. Deixa eu ver a fofa com o sabor mais forte, parece o nosso ruim, pode quando eu comparo com a crocante com esse aqui. Ou seja, isso aqui, de Barcelona. Eu e no pacote também. creme. Isso vai verde. Eu achei bem pior do que a que vende aqui. E é isso aqui, isso aí, para comparação com isso, que eu não recumbi. Oi, colega. Não recumbi isso aqui. Esse aqui, Laceron, será que é bom? Será que é ruim? Se for ao nível daquela ali, então talvez ache melhores. Mas agora é que é logo no último. É? Então é interessante, é o que você come. Se não fosse o trabalho de ficar abrindo essas pestes aqui. Quer ver se você usa? Virado igual um salgadinho. O que é que pega essa aqui, velho? Tem um galho, tem só essas frutinhas aqui assim lá e só pega e já foi. Ou tem uma fruta mesmo e aqui uma semente, uma semente lá dentro. ele racha sozinho assim naturalmente ou os caras metendo no fogo aqui e aqui na verdade está citado já. Não faço ideia. Vou precisar mexer antes. Quanta casca, meu irmão. E a casca é pesadona, densa. Alta parte do bagulho é casca. Do saco que você compra. Aí, senhor, gostei. Isso aqui eu aprovo. Vou botar uma caixão de caju, mas não dá pra isso. Aqui é as cascas. Um olho duro, assim, ó. Engraçadinho. E é isso aí. Teste, teste da... Teste, tute. athletics? Tete. Tete, tete... Tete. 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 Obrigado.